Caçarola de taco. Você ama o sabor dos tacos? Você pode desfrutar desta caçarola de taco fácil, perfeita para uma noite de semana. Você pode fazer esta receita de caçarola com antecedência e aquecê-la na hora de servir. Esta caçarola fácil de taco com tortilhas, carne moída e queijo é uma ótima refeição preparada com antecedência. Reaquece tão bem! Tempo total, 40 minutos. Doze porções Ingredientes 600 gramas de carne moída Uma xícara de cebola branca picada Um pacote de mistura de tempero para taco Meia xícara de água Duas colheres de sopa de óleo vegetal Dezoito tortilhas de milho Uma xícara e meia de salsa Uma lata de tomate em cubos Rotel original e pimentão verde Uma lata de feijão frito Duas xícaras de queijo ralado Enfeite opcional Meia xícara de creme de leite Um quarto de xícara de cebolinha verde fatiada Instruções Pré-aqueça o forno a 350 graus Em uma frigideira média, doure a carne moída com a cebola picada Escorra e transfira a carne cozida para uma tigela Adicione a mistura de temperos para taco e meia xícara de água Aqueça o óleo vegetal em uma frigideira em fogo médio baixo Corte as tortilhas de milho ao meio Aqueça as metades das tortilhas de milho no óleo quente Escorra-as em um prato forrado com papel toalha Misture o molho e os tomates Rotel no liquidificador Misture para fazer um molho Aqueça levemente o feijão frito no micro-ondas para torná-lo fácil de barrar Forre uma assadeira de 23 x 33 cm com metade das tortilhas de milho Espalhe o feijão frito sobre as tortilhas de milho Espalhe a carne moída sobre o feijão frito Despeje o molho sobre a carne moída Coloque outra camada das tortilhas de milho restantes sobre a carne moída Polvilhe queijo ralado por cima Neste ponto, você pode embrulhar a caçarola e congelá-la Asse a caçarola a 350 graus por cerca de 20 a 25 minutos Sirva a caçarola com creme de leite e cebolinha fatiada, se desejar Curtam, comente e inscreva-se Até a próxima!